E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Edu e vamos para mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já comenta o seu UID. Se você quiser participar dos vídeos de análise, eu sempre seleciono os UIDs participantes nos comentários dos vídeos. Não tem outra forma, nem se você me pagar. É só nos comentários dos vídeos. Beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você fazendo isso vai me ajudar pra caramba, porque o YouTube vai reconhecer que você quer receber conteúdos novos meus e sempre vai te entregar. Beleza? E vai ajudar você, logicamente. Quer ajudar o canal financeiramente? Tem o QR Code do Pix, tem o Clube de Membros, botão Obrigado. Beleza? Me siga nas outras redes sociais que estão aí embaixo. Tá? Tá tudo na descrição do vídeo, onde eu faço live, onde eu faço tudo. Beleza? Mandar um salve aqui pra galera que é membro do meu canal do YouTube, que é o Cronos, o Alec, o Rafa, o Edu... Não sou eu esse Edu... Não, não é eu. E o Felipe Nascimento, que é o Felk, que me acompanha há um tempo, bastante. Beleza? Muito obrigado a quem assina o Clube de Membros aí. Corra lá pras lives que acontecem na roxinha. E sem mais delongas, puxa a vinheta aí, editor. Eu sempre quis falar essa porra. Ah! Eu acabei de gravar o vídeo e esqueci de mostrar pra vocês verem aqui. Meu Diluc tá com zero de proficiência, porque a Xiangling ia roubar a reação dele. E meus artefatos da bruxa não tem proficiência, né? Ele tá sim e tá C1. E a minha Keqing realmente tá no 70, tá C2 e tá com os talentos 4, 2 e 4. Pra você que assistiu o vídeo, beleza? Pra você que não assistiu, tá sabendo como que tá os bonecos que vão ser utilizados como DPS principal nesse vídeo de abismo. Fica com o vídeo aí. E aí, viajeiros do Genshin Impact, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser de abismo 12. Mas como tem muita gente falando que eu só tô utilizando meus personagens mais fortes com constelação, Raiden C3, Ayaka C4, Sino C3. Você quer ver o que faz o pessoal chorar? É um Sino C3 batendo. Caralho, não pensei com o ego que o coraçãozinho de vocês guardava tanto rancor do coitadinho do Sino, hein, mano? O povo começa a vir até do bueiro chorar no meu canal. Mas vamos lá. Vou aqui utilizar, então, Keqing. Level 70, talentos 4, 2, 4. Nem um pouco o Pada, né? Vou pôr um Dendro, né? Na Ida, não vou pôr ela. Vou pôr um Kazuma pra bufar. E uma Dioninha, né? Não vou... É, preciso de um Arqueiro pra derrubar o bicho. Na parte de baixo, Solas, né? Porque o Diluc sola, não tem como. Pielan. Morta de Fome de Ult. E Benetoso, né? Diluc e Bennett é meio que um complemento o outro, né? Então, vamos começar aqui com a Dona Keqing. Muito ruim os buff, hein? Puta que pariu. Aí complica, hein? Vem com uma Keqing. Não que a Keqing seja fraca, mas a minha level 70, custa lento, tudo sem upar. Ainda vem um buff bosta desde aqui. Aí complica a minha vida, hein, mano? Vamos lá, Dona Keqing. Vamos lá, Dona Keqing. Vamos lá, seu Kazuhra. Vamos lá, Dona Naida. Falando em Dona Naida, preciso urgentemente melhorar a recarga da minha Naida. Tá dando vergonha essa Naida. Parecendo... Dá que canal daquele cara lá, que não vale a pena comentar aqui. É... Tá parecendo que eu aprendi a buildar vendo os vídeos dele, né? Então, dá uma melhorada aí, né, senhor Eduardo? Pelo amor de Deus, né? Que vergonha. Vergonha foi errar a saúde aqui. Na verdade, foi malandragem desse lobo sauro aqui, né, cara? O filho da mãe, ele escapou de mim de propósito, né? Aí, eu vou gastar a ult. Rapaz, mãe, você morre aí? Olha a sua peste do inferno. Ah, você já tava morto, cara. Sai fora, tio. Sai fora, cuzão. Sai pra lá, mané. Você é louco, tio. Fumou bosta? Você fumou bosta? Dá um tapinha no E, pra dar uma mão pra Xiangling, né? Deus tenha piedade pra carregar a ultimate dela, Brie, olha. Meu Deus. Ah, espera aqui que o engraçadinho vai ficar correndo. O duro do abismo não é nem a dificuldade, não é o monstro ser forte. É que o monstro corre tanto, que chega a ser ridículo. Um monstro no abismo. Abismo deveria ser uma coisa pica das galáxias, que complicado, né? Aí, o que que tem? Tem um passarinho que corre. Saiu fora da gaiola e não tá com medo do mundo lá fora. Sei lá, né? É, agora eu vou ter que carregar o ult do Benetar, né, mano? Pra mim não passar sem ult, né? Bom não, vamos amedecer essa... É, quase que eu perdi aqui, mas eu não vou gravar de novo, não. Tá bom, deu pra passar. Não passei com tanta dificuldade, eu passei com todo mundo com ultimate. Foda-se que o tempo foi ridículo. Vamos lá. Vamos lá, dona Ketchin. Vamos lá, dona Ketchin. Vamos lá, dona Ketchin. Ih, não puxou o Electro? Que cacete, hein? Agora puxou. Eu necessito de uma cura da Dioninha, né? Mentira que não curou o Kazuha, cara? Nossa, a cura da Diona parece uma lesma. Pô, Diona, aí tu me quebra, quebra as três pernas, Diona. Pô! Aí tu me lasca, hein, minha filha. Beleza, passamos. Agora aqui é um pouco chato, porque aqueles bichos, filho de uma puta, ficam pulando em cima de mim. Esses granhentos dos infernos aqui. Vai lá, seus filhos de uma égua. Vem, pula. Vai. Vai, lindo. Que bonito, hein? Que bonito. Será que eu tô atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, hein? Será que eu tô com brincadeira? É aqui meu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse dinossauro quer levar uma ult dos solas na cara. Meu Deus, cara. Eles quase levou os solas. Mano, foi por pouco. Foi por pouco. Quase que o solas vai embora, cara. Quase que eles levam os solas, mano. Foi por pouco, velho, que eles não levam os solas. Ainda bem que o solas, sola mesmo. Olha lá. Falei pro céu. Droga. É os solas. Pronto. Passamos. Bom, tive um probleminha aqui, mas vamos pra terceira parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, bichão. Ai, droga. Vamos lá. Kekin. Tá na hora de você solar, Kekin. Vai, Kekin. Vai, Kekin. Vai, Kekin. Vai, Kekin. Eu confio em você, cara. Vai, Kekin. Vai, Kekin. Vai, Kekin. É com você. É com você, Kekin. Vai, 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 vai. Não confio em você, Kekin. Vai, Kekin. Vai, Kekin. Agora. É agora. Sola. Sola, Kekin. Sola, Kekin. Vamos, Kekin. Boa, Kekin. É isso mesmo, Kekin. Agora. Agora. É com ele. Solas. De look. Por que você, solas? Ah, para que essas auras desgranhenta. Filho de uma puta. Solas de look. A única coisa que eu tenho para falar é para você. É porque você, solas. Sola ele, de look. Sola ele. Sola. Isso, de look. Solas. Sola. Mota para ele por que você chama solas. Isso, moleque. Taca pedra na tua mãe, ô filho do mar. O do Lacocha ali já está praticamente dead, né? Aqui o problema. Aqui é o problema. Solas de look. Solas de look. Solas. Sola. Sola, sola, sola. De look, solas. E você, chora. Tchau. Esse é o vídeo. Fui. Tchau. Tchau.